E na noite desta segunda-feira, a Câmara realizou uma sessão solene em homenagem ao dia do advogado e instituiu também a comenda Bento Manuel da Costa Pimentel. A cerimônia aconteceu no auditório do Sesc Guarapari na noite desta segunda. Durante a sessão solene foram entregues a comenda Bento Manuel da Costa Pimentel em homenagem ao dia do advogado, celebrado em 11 de agosto. Nós abordamos uma comenda para celebrarmos o dia 11 de agosto, que é o dia do advogado. E nada mais justo do que homenagearmos o Bento Manuel da Costa Pimentel, que além de ter um legado maravilhoso dentro da profissão de advogado, que chegou a ser juiz de direito, ele também tem uma história firmada nessa cidade. É um guarapariense apaixonado e de família tradicional, seus filhos todos nascidos e criados em Guarapari, fazendo história também nessa cidade. Cerca de 40 advogados foram homenageados no evento. A Rúbia Mocelin recebeu a comenda das mãos da vereadora Camila Rocha. A advogada atua há 10 anos na área cível e trabalhista. Realmente a profissão da advogacia é uma profissão muito importante dentro da sociedade. Sem advogacia não tem o Estado Democrático e Direito, como bem foi falado aqui. Então é uma honra muito grande estar aqui recebendo hoje, em nome dos nossos colegas advogados da localidade. Muito obrigada. Escolhi a Rúbia, uma jovem advogada, uma mulher na nossa cidade de destaque, associada do escritório Rocha Advocacia, e que vale a pena ter essa oportunidade de homenagear jovens de destaque aqui no nosso município. O jovem advogado Murilo Medeiros também foi homenageado pelo vereador Enes Gordin. Ele atua na área da família e trabalhista. Em contraponto, o experiente advogado Nicásio Pedro Tiradentes também recebeu a comenda. Ele trabalha há 41 anos com direito criminal. Muito honrado por essa saleta Câmara, desses vereadores que sempre honraram o município. Foi um prazer muito grande estar aqui. Fui indicado pelo vereador Dr. Humberto, que muito me honra. Sentimento de gratidão como jovem advogado, ter um vereador que valoriza os jovens advogados, e espero crescer cada vez mais e representar essa classe que é tão importante na nossa sociedade. É uma categoria que traz muita alegria nas suas defesas, no que faz por Guarapari, e mais que justa Guarapari fazer uma comenda dessa. A presidente da quarta subsessão, OAB Guarapari, participou da sessão solene e destacou a importância da homenagem aos advogados. Estamos extremamente honrados pela essa histórica homenagem. Então nós queríamos agradecer a todos os vereadores, fazemos na pessoa do nosso presidente, o Endel Lima, pela essa justa homenagem, já que nós, advogados, somos essenciais à administração da justiça. E sem nós não há que se falar em Estado democrático de direito. Legenda Adriana Zanotto